Como é bom adorar né, não se surpreenda se no meio da adoração a dor foi embora, não se surpreenda se no meio da adoração você já está bem melhor do que quando você entrou, não se surpreenda se no meio da adoração você já está sentindo a sua vitória, isso é natural, adoradores vivem assim, adorando até mesmo em momentos de dor, e Deus vai movendo, e Deus vai fazendo, e Deus vai agir. Você está sentindo o que está presente neste lugar querido? Você está sentindo este ambiente? Você consegue sentir o que está acontecendo neste lugar? Fica ligado queridos, você está na casa do Pai, Ele está movendo neste lugar, Ele está presente neste lugar. A gente quer seguir em frente, mas o Espírito Santo está aqui, Ele está movendo ali, Ele está movendo aqui, deixa Ele fazer. Sempre entramos aqui dizendo, hoje é um dia especial, hoje é um culto especial, não se cultua diferente disso, acreditando que no momento especial, Deus faz coisas especiais, aleluia. Porque é do feitiço, porque é do feitiço, porque é do feitiço, porque é do feitiço de Deus, porque Ele é bom em fim de papo. E Ele tem agendas para cumprir aqui neste lugar, Ele tem agendas para cumprir aqui neste lugar, Ele marcou agendas hoje, aqui neste lugar, aleluia. Aleluia, aleluia Queridos, o ambiente está bom, o ambiente é de glória Mas eu quero que você abra comigo a Bíblia Em Mateus capítulo 6, versículo 25 Mas ao mesmo tempo também você fique à vontade, tá? A casa do Pai A proposta é falar sobre o tema Sobre uma proposta bíblica Mas se ele resolver tomar a casa também E falar, não, hoje eu vou fazer diferente A casa é dele Amém ou não amém? Então fique atento A todo mover do Espírito Porque nesses momentos Que a gente tem vivido São momentos também de renovo São momentos de avivamento Porque aqueles que estão passando o que estão passando Também estão crendo como nunca creram Ou estão agindo como nunca agiram E nessas horas Deus se manifesta também Como às vezes nunca se manifestou Para a pessoa Para algumas pessoas E ele está aqui para fazer Amém? Todos conhecemos essa passagem Não precisa nem de Bíblia, né? Mateus capítulo 6 A partir do versículo 25 O título da minha Da minha versão Diz assim As preocupações da vida Tem outros títulos De outras maneiras Mas o contexto é o mesmo E diz assim Portanto eu lhes digo Não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao que comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante Que a comida? E o corpo mais importante Que a roupa? Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo o Pai Celestial As alimenta Não tem vocês Muito mais valor Do que elas? Quem de vocês Por mais Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida? Por que vocês se preocupam Com roupas Vejam como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham E nem tecem Contudo eu lhes digo Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Lhes serão acrescentadas Portanto Não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Trará as suas próprias Preocupações Basta a cada dia O seu próprio mal Amém? Precisa pregar? Não né? Só o que lemos aqui Já dá pra ir pra casa E falar Eu entendi a sua voz A gente só não entende Se não quiser Mas a gente vai tentar aqui Caminhar um pouquinho Nesse texto Eu gosto muito desse texto E chamo ele De o texto auro da Bíblia Praticamente O Senhor falou Eu vou resumir A minha vida Com vocês O que eu quero de vocês Eu vou resumir Ele pegou aqui Alguns versículos E nos descreveu O que Ele espera de nós E o que Ele é para nós Se a gente entendesse isso aqui A gente entenderia Toda a escritura E a gente viveria diferente Inclusive a proposta de vida Está também contida Nesses poucos versículos Essa passagem Ela é muito rica Eu mesmo Já devo ter pregado No almoço com Deus Várias vezes Eu digo que É um texto que eu gosto De repeti-lo Então deu lá Sei lá uns seis meses Sete meses Faz tempo que eu não prego Eu volto pra esse texto aqui Que parece a ceia A ceia a gente precisa tomar Para lembrar Do sacrifício de Jesus Então existem textos Que a gente tem que estar Lembrando o tempo todo A nossa mente Senão a gente fica naquele Tipo assim Ah eu já ouvi isso Parece que falaram Alguma coisa disso Mas a palavra de Deus É para ser praticada Então a gente precisa Se alimentar disso Porque Romanos Nos diz que a fé Vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Então queridos O capítulo A partir do capítulo 5 Você vai ver Jesus Nos ensinando Muitas coisas Sobre a nossa vida Como deveríamos viver O que somos aqui nessa terra E o que ele espera também E o que ele tem para nós Mas nos versículos 25 Até o versículo 34 Ele faz um bom resumo De uma vida De como a gente Deveria viver a vida Então quando a gente Começa pelo texto Pelo tema Que diz As preocupações da vida E já no primeiro versículo Que é o 25 Ele diz Não se preocupem Aqui a gente já para Para a gente fazer Algumas perguntas Para nós mesmos Jesus nos dá Uma instrução Dizendo Não se preocupem Em outras palavras Isso aqui não é Uma opção Isso aqui é um mandamento Isso aqui está Em tom de ordem É Deus ordenando Dizendo Não se preocupem E a pergunta Que sobraria é Eu me preocupo Ou não me preocupo É lógico que o texto Vai dizer também De algumas coisas Agora não se limitem Apenas a enxergar Essas coisas triviais Básicas e fundamentais Que o Senhor colocou E a gente vai trabalhar Um pouquinho isso Mas vamos começar Na questão das preocupações Quanto a gente se preocupa E o quanto as preocupações Tomam conta da nossa vida Às vezes não é nem a gente Que se preocupa Na realidade a nossa vida Acaba sendo só preocupação E a gente acaba Às vezes vivendo um pouco Mas até nos momentos De diversão De lazer E de estar em família A gente está muito mais Preocupado com coisas Do que realmente Vivendo o momento Que a gente precisa viver Então Jesus começa Nos dando uma ordem Não se preocupem E o não se preocupem Com a sua própria vida Vai vir recheado Com essas coisas básicas Triviais Necessárias Fundamentais Jesus vai logo Já no centro da coisa Então se ele falasse assim Não se preocupem Com o carro Não se preocupem Com a casa Não se preocupem Ele não Ele vai já na base Já Ele olha e diz assim Não se preocupem Com a vida Como não se preocupar Com a vida Agora mesmo Quando a gente fala Em vida e morte É o desespero Das pessoas O quanto as pessoas Estão tomadas Por esse sentimento O quanto as pessoas Estão preocupadas Com a sua própria vida O quanto as pessoas Estão receiosas E nós não estamos Falando aqui De pessoas Que estão hoje Tomando as medidas Preventivas Isso é fundamental É necessário É básico É uma orientação A gente precisa Hoje Seguir as normativas Temos alguns protocolos Tem aí Estarmos lavando A mão direto Temos aí As máscaras Que todos nós Estamos com máscaras Aqui Menos aqueles Que volta e meia Estão aqui na frente Mas logo mais Já colocamos a máscara Novamente Temos o distanciamento Social Temos todos Esses protocolos Básicos Não estamos falando Para não levar Isso em conta Nós estamos falando De pessoas Que param De viver a vida Em prol Do medo Da morte Pessoas que Conseguiram Fazer com que O receio De algo Que está aí É iminente É verdadeiro E está acontecendo Começa a gerenciar E a tomar Conta da vida E de repente Quando se vê Queridos Nós não estamos Só preocupados Nós estamos Afundados Em preocupações E a gente Não sabe O que fazer Contra a vida E aí Às vezes Deixa de fazer Até as coisas Básicas E as coisas Fundamentais Então Jesus Já abre A conversa Dizendo Não se preocupem Com a sua Própria vida Que é também Fundamental A gente perceber O seguinte Uma coisa Ele dizer Não se preocupem Com a vida Do outro Pode ser que Esse seria um assunto Até mais fácil De falar Assim Se preocupar Com a vida Do outro Vou me preocupar Com a minha Mas ele diz Não se preocupe Com a própria vida Aí me deixa Ainda um desafio maior Porque é isso Que a gente faz O tempo todo É ou não é A gente vive assim Os pais ensinaram isso Estudar tem o efeito disso Trabalhar tem o efeito disso O que a gente Tenta fazer No dia a dia É se preocupando Com a vida Para que a vida Não seja Uma vida Simplesmente Sem as condições Básicas Mínimas Necessárias Mas ele quer Tratar um pouco Queridos Da nossa fé Nós estamos falando O assunto Da proposta Da campanha Tanto na quinta Quanto na sexta-feira Na tarde Na noite Da benção É que a gente Esteja confrontando Que fé é essa Que a gente está vivendo Quando a gente diz Pela fé Pela fé A gente vive Agora pela fé Que tipo de fé Que fé Eu e você vivemos E aí Jesus Quer esclarecer O que é fé aqui Porque quando ele está Dizendo Não se preocupem Ele também está dizendo Que existe uma maneira De viver Sem estar preocupado O tempo todo Ele não estaria Dando uma ordem Para mim Para você De algo Que a gente Não possa viver Se ele está dizendo Que é para a gente Não fazer isso Ele também está dizendo É possível viver Uma vida Sem que as preocupações Tomem conta Da nossa vida É disso que se trata É disso que se trata De que maneira é isso Se você Lê o texto E releu o texto Você vai ver Que há uma coisa Que grita nesse texto É a fé É a fé Que está embasada Em Deus É a fé Que sabe Quem é Deus E essa fé Começa a gerar Esse tipo de qualidade Então ele diz Olha Não se preocupe Com sua própria vida E aí ele já Começa mexendo Com a necessidade Básica do ser humano Com o que é a vez De comer Querido A gente A gente pode ter Muitas prioridades Nessa vida Mas se tem uma coisa Que é fundamental É a alimentação É ou não é? É básico É básico Eu diria que Ela só não é mais básica Do que o respirar Mas o respirar É involuntário Isso acontece Agora O alimentar Eu lembro que No começo da pandemia Antes de começar a pandemia Começou algumas conversas Dizendo que ia faltar alimento Eu não sei quantos fizeram isso Mas muita gente Foi no mercado E se preparou Para que caso Faltasse algum alimento Teram alguns alimentos No seu estoque Quem pôde E eu vi várias pessoas Fazendo isso E uma pessoa Até mandou Algumas fotos Para mim Do estoque Que ela tinha feito Até de papel higiênico De arroz Papel higiênico Tinha um monte Eu falei Deve estar vendendo Até hoje Papel higiênico E arroz Então queridos Digamos assim Uma das necessidades Fundamentais Do ser humano É alimento Como que a gente pode Não se preocupar com isso? Como que a gente pode Viver uma vida Onde a gente não se preocupa Com o que vamos comer? Isso já está enraizado em nós A gente nasceu Com essa informação Trabalhe Para quê? Para ter dinheiro Para quê? Para se autossustentar Seja para o que for E fundamentalmente Com alimentação Eu sou do tempo Acho que eu fiz muito pouco isso Mas eu sou do tempo Que a primeira coisa Que se fazia Quando você recebia Eu não sei se aqui É a mesma expressão Mas a gente fazia o rancho Vocês conhecem a expressão? O rancho? Quem conhece Levanta a mão Ninguém conhece? Rancho é a compra do mês A gente chamava de rancho A gente fazia a compra do mês E aí a primeira coisa Que você ia no mercado A minha primeira crise Do casamento Foi a primeira compra No mercado Eu e minha esposa Até então A gente fazia Fazia com os pais dela Com os meus Então a gente ia lá De vez em quando Aí fomos a primeira vez Eu e ela no mercado E ela foi para um lado E eu fui para o outro Eu fui para o lado Do arroz Do feijão Do macarrão Coisas básicas E ela foi para o lado Do iogurte Do sucrilho Do não sei o que Coisas que ela tinha Na casa dela Então nós ainda Elencavamos antes Ou a gente colocava Quais eram as As coisas Mais fundamentais Então era muito normal Para quem fazia a compra Comprar bastante arroz Óleo Comprar bastante feijão Então praticamente isso Era a compra básica O restante é super Se der a gente Pega carne de vez em quando Lá um ovo Alguma outra coisa Se der a gente Vai ter cebola Vai ter alho Mas o que é básico É o arroz É o feijão E o óleo Então tendo isso daí O restante a gente Vai tentar variar Com o tempo Hoje em dia A gente criou Muitas outras necessidades Na alimentação Então tem coisas hoje Que você pensa Como é que eu vou fazer comida Sem isso Ou sem aquilo Mas a gente não veio Desta fase Então a gente já No nosso inconsciente Parece que uma das primeiras coisas Nas famílias mais organizadas Que se administram Pega-se a sua compra E talvez existam pessoas Que ainda fazem a compra do mês Existe aqui alguém Que faz isso ainda? Tempos, olha aí Viu? Ainda sobreviventes Ainda remanescentes Aqui dessa época Então as pessoas Já se preocupam A primeira coisa A compra do mês Hoje em dia Às vezes não são todos Pode ver que tem mãos Que não se levantaram Talvez vão comprando Conforme vai acabando Acaba, vai lá e compra Já tem alguns hoje Que estão vivendo hoje De lanche Porque agora tem os iFoods da vida As promoções e etc E as pessoas estão comprando Então isso já está No nosso inconsciente Queridos E aí a gente está Preocupado com o dia de amanhã O problema não é A gente estar trabalhando Para que a gente tenha Uma condição digna de vida Não é disso que estamos falando Mas de gente Que às vezes Não está passando Como nós vimos agora Na pandemia O receio de passar fome Já fazendo as pessoas Às vezes até entrar Quase que numa zona De guerra De briga Porque talvez O alimento tal Ia faltar Eu vi alguns países Onde estavam brigando Por papel higiênico Nem sei por que Estavam brigando Por papel higiênico E as pessoas Começam a entrar Até num momento De colisão E isso pode parecer Até uma coisa utópica Do lado de lá Mas em algum grau A gente traz isso Para a nossa vida Queridos E a gente às vezes Está sofrendo dores Do que não estamos passando É por isso que o texto Termina dizendo Basta a cada dia O seu mal E tem gente Vivendo o mal Que nem está acontecendo ainda No medo Na ânsia No avolúpia No receio E às vezes já está Transferindo para hoje Achando que vai passar fome E deixa eu te dizer uma coisa Talvez você já passou por isso Em outros momentos Da sua vida E eu quero te dar Uma boa notícia do céu Se você olhar para trás Você não passou fome Deus foi com você Ele proveu a sua vida Você está aqui Porque ele tem sido Teu sustentador Aleluia Quem já não viveu Um momento Ou outro Na vida Que você pensou Daquilo não passa Agora a coisa Se não vier o milagre X Eu não sei O que vai fazer O milagre X Não veio Deus mandou Foi o A O B O C O D Mas o X Não veio E Deus foi poderoso Na sua vida Aleluia Agora Eu preciso entender Que quando ele está Dizendo para mim Não se preocupe Com a comida Não é porque ele quer Que eu coma a terra Não é porque ele quer Que eu viva de água Não é porque ele quer Que eu viva de luz solar Não é disso que ele fala E aí ele diz Não se preocupe com a comida E depois as outras coisas Que a gente também Traz também Que é O corpo Ou as roupas Mas aí ele começa No 26 Dizendo O porquê a gente Não deve se preocupar Com essas coisas Ou não deveria Aí ele diz Que existe um remédio Para você não se preocupar Com isso Sabe o que que é? O texto começa dizendo Observe A observação É um remédio Para que você comece A gerar mais fé No seu coração Aprender a observar E observar Pelo prisma de Deus Num Deus escrevendo Num Deus fazendo Num Deus movendo Num Deus que está No controle de todas as coisas Porque ele diz assim Observem As aves do céu Quem foi que fez as aves do céu? Foi Deus Em outras palavras Ele está dizendo assim Observem o que eu criei Vejam as aves do céu Elas não trabalham Elas não estudam Elas não estão formadas Elas não tem pós-graduação Elas não passaram em concurso Elas não fazem nada Mas o Pai Celestial Sustenta elas Sustenta elas Aleluia Aleluia O que que ele está dizendo Para mim e para você? O que que ele está gritando Para mim e para você? Olhe para o que eu faço Porque eu crio Mas olhe para o que eu crio Porque eu também sustento Eu sustento Aleluia Eu não preciso da tua capacidade Eu não preciso dos teus Dos teus valores Eu preciso É de você Sabendo quem eu sou Aleluia Em outras palavras Ele também está dizendo Eu deixei sinais Dá uma olhadinha Porque você vai ver A minha mão operando O tempo todo Nas coisas mais simples A gente às vezes Só vê Deus Quando a pessoa É curada do câncer Só vê Deus Quando a libertação Acontece Olha a obra que Deus fez Queridos Deus trabalha 24 horas A gente vai se surpreender Quando chegar no céu E ele disser assim Você sabe quantos Livramentos Eu já te dei na terra E que você Nem ficou sabendo Do que eu fiz Sabe aquele dia Que você ia por aquela rua E você falou Não, eu vou pela outra Sabe aquele dia Que você chegou atrasado Sabe aquele dia Que você chegou adiantado Sabe aquilo que aconteceu Eu estava escrevendo A sua história Ele se apresenta Nos detalhes Aleluia Observe A gente precisa Queridos Fazer uma leitura E uma releitura Das coisas Mas a gente vive a vida A vida nos servindo E a gente Não está nem aí Até que de repente A gente perde Uma coisa insignificante A gente passa a dar valor A gente tem tudo E a gente não Está nem aí De repente A gente perde Aí a gente vai Ah meu Deus Como era bom Aquilo que eu tinha Ah meu Deus Se eu tivesse Ah meu Deus A gente só para Para observar Quando perde E o que ele está dizendo Seja mais contemplativo Perceba mais Deus Nas coisas Ele não fez à toa Tudo isso Que está aí fora Ei Só o fato De você ter visão E poder enxergar Já é motivo Para você Estar cultuando A Deus Adorando aqui O tempo todo Tem gente Que daria Tudo o que tem Para ter a visão Que você tem E olha que tem gente Aqui que nem tem Visão 100% E mesmo assim Ele daria tudo Para ter esse pouquinho De visão Que você tem Deus se apresenta Está nos detalhes Querido E nos detalhes Ele está dizendo Para mim E para você Ei Eu faço E eu sustento E aí E aí A tua preocupação É maior Por quê? E quando a gente Vai assentando Isso no nosso coração A gente vai dormindo Mais tranquilo Quando a gente Olha para um pássaro E diz Espera aí Não tem armazém Não tem mercado Não tem picpay Não tem cartão De crédito E está se alimentando Voa bonito Vai para lá E para cá E tem caçador aí Tem gente Tacando pedra E eles vivem A sua vida Tem um Deus cuidando E aí O próprio Jesus Está dizendo Fazendo uma pergunta Para mim Para você Você não tem muito Mais valor Do que as aves Você não tem Muito mais valor Do que as aves Você entendeu isso Se você entendeu Glorifica Você não tem Muito mais valor Do que as aves Querida Você não tem Muito mais valor Do que as aves Querido Ele está dizendo E gritando Para mim E para você Eu cuido das aves Mas de você Eu cuido muito mais De você Eu cuido muito mais Aleluia Mas a gente Vai perdendo A observação Pelos milagres E a gente Pouco enxerga Os milagres E a gente Pouco detecta Os milagres Mas a gente Enxerga bem Os fracassos E a gente Enxerga Coisas ruins Lá na frente A gente Faz rapidamente Um livro De cem anos De coisas ruins É fácil Ih, vai dar errado isso Ih, aquilo lá Ih, estou vendo tudo Ih, vai cair Ih, vai quebrar E a gente Sabe fazer Coisas ruins Aqui na mente Vai se construindo Ah, mas está Todo mundo pegando Esse tal De corona Eu vou acabar pegando Eu estou vendo Não vai ter jeito E a gente já está Se vendo dentro do hospital A gente já está Se vendo Já quase sem vida E a gente já está Quase fazendo Testamento E dizendo Olha, se acontecer Alguma coisa Comigo Mas a gente Não vê A última vez Que eu olhei Os números Quase um milhão De pessoas Tinham morrido Por coronavírus Deve ser Alguma coisa Próximo disso Mas a gente Não vê Que infectados Foram quase Trinta milhões Se eu não estiver Enganado No mundo No mundo todo Então a gente Não vê Que é trinta Vezes Mais possibilidade De que você Pegue E que você Não morra Do que que você Morra A gente não consegue Enxergar isso A gente enxerga O que grita Para nós É aquele Oh, camarada Pegou Tinha a tua idade E morreu Você já Pôs É o próximo É eu O próximo É eu Não, mas do teu Jeito Ele é O teu Biotip Ele é igualzinho Você Moro até Ali perto De você Você já Pronto Vestiu a camisa Mas você não vê Que no mesmo Ambiente Muitas outras Pessoas foram Assintomáticas Passaram por aquilo Estão dando glória A Deus E Deus curou E o milagre Aconteceu E Deus continua Escrevendo histórias Aleluia A gente tem Essa propensão Queridos De escrever O mal Para nós Por isso Jesus diz Basta cada dia O seu mal Ou seja Queridos Você está Preocupado Por coisas De amanhã Você tem que Se preocupar Com hoje Porque o amanhã Só Deus sabe Se ele existe E aí Não fica aí Agora jogando a culpa No Covid É que eu posso morrer De Covid Você pode morrer De um milhão De outras coisas Também Como sempre Na história Um mosquito Pode tirar Nossa vida Um mosquitinho Queridos Pega a dengue Você pode amanhã Depois Já não está mais aqui Mas deixa eu te dizer O outro lado Da moeda Se coisas Pequenas Podem tirar Nossa vida Então imagine Quantos livramentos Grandes Ele tem feito O tempo todo Quantos livramentos Grandes Ele tem feito O tempo todo Não tem mosquito Não tem leão Não tem cobra Não tem serpente Não tem veneno O Senhor Tem sido O teu Deus Ele tem te guardado Porque Ele te ama Aleluia Não se preocupe Observe E Ele dá A regra de ouro Para as pessoas Queridos Se fé Quando a gente Está falando Que pela fé Inabaláveis Eu sempre digo Que isso Para nós É a mesma coisa Do que Subir para cima É a mesma coisa Que descer Para baixo Porque fé A perfeita A fé que Deus Propõe Ela é inabalável Ponto Só que o texto Diz Que as pessoas Que vivem Preocupadas Com isso Versículo De número 30 Se Deus Veste assim A erva do campo Que hoje Existe E amanhã É lançada No fogo Não vestirá Muito mais A vocês Homens Do que Então o que Ele está dizendo Que a distorção Que acontece Nas nossas Preocupações É o que A pequenez Da nossa fé O tamanho Da nossa fé Que faz a gente Primeiro Não saber Observar E segundo Estar preocupado O tempo todo Mas O Deus Que dá Esse diagnóstico Ele também Dá cura Quer ter uma fé Perfeita Você quer ver Um bom sintoma De uma pessoa Que tem uma fé Realmente alinhada Com o coração De Deus Essa fé Que realmente Pode ser confrontada Mas passa Dando glória a Deus Aí nós vamos Para o versículo De número 33 Busque Sendo regidos Pelas preocupações Mas percebem Um Deus Que está cuidando Essas pessoas Passam a ter Uma atitude De vida Buscar em primeiro Lugar O reino De Deus Mas e as outras Coisas Eles têm uma Certeza No coração Deus Deus Acrescenta Deus Cuida Deus Proverá Aleluia Queridos O grande Problema Para que a nossa Fé Continue sendo Minguada É porque nós Buscamos a Deus Invertidamente No texto O texto Desbusque em primeiro Lugar o reino De Deus E a sua Justiça E as demais Coisas Vos serão Acrescentadas Mas a gente Faz o que? A gente busca Em primeiro lugar As demais Coisas E o reino De Deus A gente acrescenta A hora que der A hora que pode E essa Pandemia É um tapa Na nossa cara Mostrando e provando Isso Porque tem gente Que nunca deixou De ir no mercado Nunca deixou De trabalhar Nunca deixou De fazer um monte De coisa Mas vir para a igreja Não pode ser Que eu pegue O corona Lá na igreja Na igreja Pode ser que aconteça Alguma coisa Eu não vou ficar Discutindo aqui Religiosidade E nem tampouco Ir e vir da igreja Queridos Eu estou aqui Para dizer Que diante Da palavra de Deus A gente precisa Fazer esse check up E ver como está A nossa fé O que buscamos De fato Em primeiro lugar O que ocupa Em primeiro lugar Na nossa vida O que realmente Interessa A quem realmente Amamos Porque aquilo É aquilo que nós Amamos Nós vivemos Por aquilo E aquilo Que nós amamos Muda Nossa vida Muda ou não muda Vamos colocar de pé Eu costumo dizer Que para exemplo Disso Pode ser O relacionamento Conjugal É lógico Que o amor De Deus É infinitamente Maior Mas só para a gente Ter uma base Como homem Eu pensava Eu nunca vou Casar Lá com meus 17 Eu nunca vou Casar Eu vou viver Assim 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 Assado Até que eu encontrei Quem mudou A minha cabeça A partir dali Tudo aquilo Que eu elencava Que eu tinha Como prioridade Que eram as melhores Coisas Que aquilo Que eu não largava Acabou 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 Aí aquilo Que nunca Ninguém Via eu fazer Eu estava fazendo Por quê? Porque eu amava ela O amor Começou a mudar A minha história O meu amor Por ela Começou a fazer Com que A prioridade Da minha vida Era ela E aí Para um homem Eu costumo brincar Que a gente Como homem A gente moraria Num quarto De 3x3 2x2 Uma televisão Uma cama E talvez um fogão Quem sabe Até uma geladeira Isso seria A casa de todos Os homens Praticamente Na face da terra Mas Deus colocou Uma mulher Aí o camarada Não quer só um quarto De 2x2 Quer dizer Ele pode até ser Que queira Mas a mulher Já quer Pronto Aquilo que seria Talvez Não uma meia água Para mim Está bom Uma casinha De 2x2 Como está bom Já vira Já uma casa De 3 quartos Dois banheiros Um quintal Lugar para não sei o que E tudo aquilo Mas você pensa Que o homem Ia fazer tudo isso Queridos Com raríssimos Com raríssimas Com raríssimas exceções O que os outros Teve glória Ah, mas o Senhor Mas eu Mas eu Mas eu Mas coitadinho De mim Mas eu já tentei Mas eu oro Ah, mas o Senhor Não me para Com isso E olhe para a palavra O que ela diz A teu respeito E a palavra Precisamos Reorganizar o nosso coração Ao coração de Deus É isso que faz Com que a fé Comece a ser a fé Que Deus projetou Para nós E aí Pode até ser Que virão Pandemias E outras coisas Mas eu sei Quem é meu Deus Eu sei Que Ele cuida de mim Eu sei Que Ele está Ao meu lado Eu sei Que Ele me sustenta Eu sei Que a minha vida É Dele Eu sei Que Ele tem Projetos Para mim E eu sei Que é a palavra Dele Que interessa A última palavra É Dele Não é do médico Não é do juiz Não interessa Quem deu diagnóstico Sobre a sua vida A última palavra É de Deus Feche seus olhos Enquanto nós Adoraremos também Com a Natália Eu quero que você Neste momento Examine como está O seu coração E se você está Preocupado Em alguma coisa Está tirando O teu sono Alguma coisa Está fazendo Com que você Esteja aqui De corpo presente Mas a alma Está ausente A tua mente Está ausente Você está pensando No problema Que vai Que tem que resolver Daqui a pouco Está pensando Na solução De alguma coisa Da semana que vem Eu quero que agora Você confesse isso Ao Senhor Quero que você diga Senhor Eu preciso acreditar Eu preciso Senhor Viver esta fé Eu preciso Senhor Entender Entender Quem sou Preciso entender Quem tu és E preciso viver Isso Senhor Eu preciso viver A tua palavra É o Senhor É o Senhor Que me sustenta Sempre foi E sempre será A minha família É tua A minha saúde É tua Vai entregando Tudo que você tem A Ele Vai entregando Tudo que você é A Ele Vai entregando Teus sonhos Vai entregando Teus anseios E vai depositando Na mão dEle E vai dizendo É teu É para ti O Senhor é poderoso Para fazer É ter ido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus Não falha Eu não vivo pela vista Eu não vivo pela vista Eu vivo pela fé Vem Então Deus proverá Sempre proveu Deus proverá Sempre proveu Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Não vivo Receba Receba Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Receba 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 Quando a minha força se esgotar Receba Deus proverá Receba Receba Em nome de Jesus Deus proverá Mesmo chego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Sempre Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo Aleluia Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Aleluia Você sabe que você precisa Priorizar mais a Deus Então nós vamos dar uma certa distância De uma pessoa pra outra Mas vem aqui na frente Num ato de fé Eu quero orar sobre a sua vida Neste momento Você não vai vir pra receber nada Você vai vir aqui pra você Colocar a sua vida Colocar Deus em prioridade Na sua vida É isso que você vai vir fazer É pra isso Você não vai vir aqui pra pedir nada Já pediu nesse culto Você já adorou Deus já te abençoou Agora é a hora de você e Deus Ter o seu momento de acerto de conta Senhor eu preciso te priorizar melhor Eu preciso que o Senhor realmente seja A prioridade na minha vida Eu preciso que o Senhor Esteja em primeiro lugar Tem um louvor do Arautos do Rei Que diz que Se ele não for o primeiro Ele não é mais nada Ou ele é o primeiro Ou ele não é nada Só existe um lugar Onde ele reina É com o primeiro lugar Na sua vida Amém Temos alguém aqui Para aceitar a Jesus Para entregar a vida pra Jesus Ou para reconciliar Se temos Dê um sinal com a sua mão Eu quero dar pela sua vida Temos alguém Para aceitar a Jesus Ou para reconciliar com Jesus Dê um sinal com a mão Bem alto Eu quero conhecer a sua vida E estaremos orando Se você quer tomar uma decisão Aqui nessa tarde Não temos Todos estão em Cristo Amém Vamos orar então Neste momento Você que Nós não temos como fazer agora É A unção Nós em você Você coloca a sua mão pra frente As duas mãos pra frente Os obreiros vão passar Derramando um pouquinho De óleo na sua mão Quando o óleo chegar na sua mão Você coloca ele Sobre a sua testa Eu vou abençoar a sua vida Neste momento Vamos lá Queridos Apresente Apresente agora ao Senhor As áreas que você quer priorizar Se o Espírito Santo Está cobrando algo de você Apresente agora ao Senhor Vai orando Faz a sua oração E então vem Como prometestes Derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Passa a recebê-lo do Senhor E então vem Como prometestes Derramo o Teu Espírito Derramo o Teu Espírito Para aqueles Pai Que não estão Senhor Conformados com a vida espiritual Mas que querem Senhor Mais e mais Na Tua presença Pai Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Sim, Ele brilha Neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele brilha Ele brilha Toca, Senhor Toca, Senhor Ele brilha Ele brilha Neste lugar Uh, 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 uh Neste lugar, Senhor Pai, neste momento Queremos nós, Senhor Apresentar Estou apresentando Cada uma dessas vidas Que estão aqui à frente E que estão, Senhor Agora, Senhor Com Sua mão Senhor Ungindo a Sua vida, Pai Eu não sei qual é a área De entrega Que elas estão agora Apresentando ao Senhor Mas Tu sabe, Senhor Como cada um de nós Temos vivido, Pai E nós queremos, Senhor Uma vida que priorize O Senhor em primeiro lugar, Pai Que verdadeiramente A gente viva, Senhor A Sua proposta Aqui nessa terra, Senhor O Senhor em primeiro lugar O Senhor em primeiro lugar O Senhor é mais importante Do que as finanças O Senhor é mais importante Do que a própria vida O Senhor é mais importante Do que o alimento O Senhor é mais importante Do que a roupa O Senhor é mais importante Do que as conquistas O Senhor é mais importante do que as formações O Senhor é mais importante do que tudo, Pai Assim queremos viver, Pai E que o Senhor esteja recebendo propósitos O Senhor esteja recebendo vidas, Pai Abençoa, Pai Em nome de Jesus Incendeia, incendeia mais Cada dia mais O nosso coração de amor O nosso coração é Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia, incendeia Peça a Ele nessa tarde em nome de Jesus Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Queime a minha vida hoje Queime a minha vida hoje Espírito, Espírito Espírito de Deus Santo Espírito Santo Espírito Sinta-se querido como filho Santo Espírito Sinta-se querido como a imagem de Deus Que você é É uma salva de palmas para Jesus Mistura com glória a Deus e aleluia Amanhã temos mais Noite da bênção às 19h30 Que o grande amor de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as consolações do Espírito Santo Reinem e habitem cada coração Quem concorda e acredita Diz Amém